Está começando mais um Diário de Viagem Primeiramente eu já queria agradecer os novos inscritos do canal Fique à vontade para deixar seu comentário aqui embaixo Suas sugestões, suas críticas Só assim que a gente consegue levar um conteúdo de melhor qualidade para vocês Rapaziada, eu leio todos os comentários Então deixe seu comentário aqui embaixo Vai ser um prazerão responder vocês Ver suas ideias, ver suas sugestões Beleza rapaziada? Hoje estamos indo para o Car Club Na verdade é a 5ª edição do Car Club Novamente na cidade de Patinga A gente já tinha ido lá em outro evento E dessa vez está indo lá nessa edição do 5º Car Club Lá na cidade de Patinga Estamos a caminho já, já estamos na estrada E daqui a pouco voltamos Esse é o nosso Diário de Viagem Tchau, obrigado! A gente parou aqui para fazer um lanche Já está na estrada novamente Por coincidência a gente parou no restaurante Do cara que é apaixonado por carro Chama Regis Os carros dele estavam lá parados A gente trocou aquela ideia E agora a gente está indo na caminha de Patinga Vai passar aqui por João Molevade E João Molevade até a oficina do Catraca Ele já ligou para a gente E pediu para a gente passar lá Para fazer uma visitinha lá na oficina dele E a gente está indo para ir para a Patinga Vai passar em João Molevade Para ver a oficina do Catraca lá Até lá rapaziada! Estamos em João Molevade Estamos aqui esperando o Catraca Suspensões chegar E a gente vai visitar a oficina dele ali A gente vai conhecer a oficina dele Fez questão que a gente passasse lá E a gente está aqui esperando ele Bora Catraca! Então galera, comprometido A gente chegou aqui na loja do Catraca Patraca aqui, nossa amiga Catraca Já viu ele em vários eventos No seu Santanão Isso aí para a gente visitar aqui A gente está no diário de viagem Rumo a Ipatinga No mega evento lá A gente passou aqui em João Molevade Para visitar o Catraca Aqui da Catraca Suspensões Vocês da região aí Passam aqui com o serviço de qualidade Viu rapaziada? Passando aqui em João Molevade A gente está visitando a Catraca Suspensões A loja referência aqui na região A gente não podia deixar de andar no Santanão Aqui, conhecido da galera aí nos eventos E aí Felipe, a suspensão sul O que você fez para o carro sair do chão Pular aqui? O que foi a sua preparação Para você fazer na suspensão? Boa tarde! Beleza? Boa tarde! Aqui foi feito graça de roda Usando bolsa Foller Mangueira apressada E válvula de uma polegada É de uma então? Uma polegada E tem um reservatório É um reservatório comum? Não, tem um reservatório grandão de caminhão São usados dois compressores elétricos E um compressor mecânico Então são dois compressores então Para produzir ar Para deixar o carro literalmente no ar Vai subir É, dois elétricos Então são três então São três compressores São dois elétricos E um compressor Tocado na corrida E um motor no carro E que roda que você está usando aí? Nós estamos usando a Santa Mônica 18 Você está com o pneu? O 653518 Não fica duro não? Não Tá é, a gente está andando aqui Eu estou vendo aqui O carro está bem macio Você anda no carro quase igual ao original Vocês vão ver na imagem aí O carro está literalmente no chão Está encostado É porque as bolsas estão folhas Bolsa muito grande Então o carro está muito macio Então é isso aí galera Já está em João Molevade Já está indo Esse é o nosso diário de viagem Já está indo para Ipatinha No evento do 5º Car Club A gente passou aqui em João Molevade Para visitar aqui O carro traga suspensões Igual eu falei A loja referência aqui na região E é isso aí Daqui a pouco voltamos Com o nosso diário de viagem Valeu rapaziada Falou Carro encostado no chão Literalmente Raça do chão Vai segurando Sai até fumaça galera Então galera Então galera Estamos no hotel aqui Saindo agora A gente vai ali Encontrar com a galera Fazer algumas gravações Demorou? Tchau Obrigado Então rapaziada Só vídeo máximo Então a gente está indo lá Para o local do evento A gente vai fazer algumas gravações Gravar a introdução do vídeo Gravar a reportagem sobre o evento Que já é 5ª edição 5ª edição Graças a Deus pelos vídeos que eu vi É a primeira vez Carnais Parrados nesse evento Mas pelos vídeos que eu vi A casa é lotada É evento de casa cheia Então a gente está indo para lá Para fazer essas gravações E conhecer a galera Para ter aquele parco Daqui a pouco voltamos No nosso diário de viagem Valeu rapaziada Então rapaziada Já estamos aqui no local do evento Amanhã o bicho pega aqui O local do evento Um lugar bem gramadinho Um lugar bem bacana O pessoal já está aí treinando de moto O pessoal vai fazer a madama amanhã Então daqui a pouco voltamos Com o make on das gravações aqui As gravações que vai para o vídeo oficial do evento Então é isso aí rapaziada Então galera Estamos aqui gravando Fazendo as gravações Que vai no vídeo oficial Do evento do 5º Car Club Aqui na cidade de Patinga Está aqui o Guilherme fazendo a gravação Daqui a pouco Vocês vão ver aí Poder ver aí no vídeo oficial Do evento Então rapaziada Fim das gravações aqui Para o vídeo oficial Estou aqui com o meu brother Guilherme Que vocês já viram aí E foram lá no hotel buscar a gente Qual que é a expectativa para o evento amanhã? Lotar, lotar e lotar Só isso Então fala aí Denilson Qual que é a expectativa para o evento amanhã? A expectativa é a melhor possível, né? Lotado, lotado, lotado Top do mundo Agora Olha o Rominho aqui Nosso brother Qual que é a expectativa para o evento amanhã? Rapaz Já ouviu falar em parar? Amanhã vai parar em Patinga, maluco É nóis Então tá vendo rapaziada? Amanhã 5º Car Club Vai parar a cidade aqui Mais uma vez Canal Esparrados aqui em Patinga Valeu rapaziada Bom dia galera Chegou a hora Daqui a pouco começa o evento aqui O 5º Car Club Aqui na cidade de Patinga E a gente vai fazer o que Lucas? Comer Comer Bora Partiu Vamos tomar café Que burro Estamos saindo aqui no hotel Eu tô partindo por 5º Car Club O encontro que vai ter aqui em Patinga hoje E vamos com a gente No nosso diário de viagem Vamos Estamos descendo aqui Para ir pegar nosso caramba Aqui na garagem Só que eu já tenho Já a missão impossível aqui hoje Vai aqui Pegou minha marca Nossa Tá ali A menininha E tá ali A rampa que a gente vai subir Isso aqui é a missão impossível pro dia Vamos ver o que a gente vai fazer aqui hoje Tchau Obrigado Eu até faço Então é fácil Um pouquinho Pega Então rapaziada Estamos partindo aqui Foi até fácil tirar o carro ali De garagem Estamos partindo por 5º Car Club Aqui na cidade de Patinga Um evento que promete As outras edições Foi top Evento lotado O lugar lá é fantástico Igual eu mostrei aqui no diário de viagem Então Estamos partindo por 5º Car Club Aqui na cidade de Patinga Canal Esparratos Mais uma vez Fazendo uma mega cobertura Valeu rapaziada Tchau Obrigado O que é o chevette? Meu Ué Aqui é o paixante que vai pra filha aí Vem de berço já Não ensinei nada É apaixonado Se ele quer dele Né O que é o chevette Vitor? O que é o chevette? Fala na cama O que é o chevette? Meu O que é o chevette? Olha assim Chora Boa é garagem Reis Chora Boa é garagem Reis Então rapaziada Estamos aqui no encontro 5º Car Club Aqui está meu brother Felipe Alguém já viu essa página aqui Ó O Car Brasil O Car Brasil Quantos mil seguidores tem no Instagram? Uns 26 mil O cara não está de brincadeira não 26 mil seguidores do Instagram Vamos dar um abraço para a rapaziada aí Galera Está seguindo aí a gente Seguidor todo No Facebook Quem curte lá Estamos aqui no 5º Car Club No Patinga Tanto com o esparrado Vitor É nossa Mais uma vez Prazer revê-lo Você sabe que a gente Quando a gente topa É sempre uma festa A gente se conheceu Num evento Que teve aqui em Patiga No ano passado E a primeira vez Que a gente se viu Foi a mesma coisa de irmão Foi bem bacana Humildade de pessoa Quando a pessoa é humilde É assim mesmo Então valeu rapaziada Daqui a pouco Voltamos aí Com o nosso diário de viagem Valeu? 1, 2, 3, 1 Esse é o Car Club Car Club Tchau, obrigado Valeu esparrados Na próxima é nossa Valeu Então rapaziada Já estou em casa Já não consegui finalizar O vídeo ontem Viajei à noite Cheguei tarde Mas estou finalizando O vídeo hoje Estivemos no 5º Car Club Lá na cidade de Patinga Um evento top Que parou em Patinga Lotado Queria agradecer O pessoal lá da cidade Que mais uma vez Recebeu esparrados De braços abertos Queria agradecer Em especial O pessoal da Garage Race Por estar fazendo o evento Quero estar com vocês Mais vezes aí Para a Tinga Esse foi o nosso Diário de viagem Para o nosso canal Que você acompanha A gente na estrada Nas nossas coberturas Nas nossas viagens Para os eventos Valeu rapaziada Até o próximo Diário de viagem Fui! Fui!